Arthur Lira quer concluir as indicações para as presidências das comissões do legislativo. Eu vou chamar então a repórter Paula Lobão que tá acompanhando essas movimentações. Paula, boa noite. Na reunião que ocorreu nesta terça-feira, qual foi o clima entre os líderes partidários e o presidente da Câmara dos Deputados, hein? Olha, Lívia, é um clima de muita negociação, principalmente por parte dos partidos maiores. Tem bate por aí, viu? Muito boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Olha, essa reunião de mais cedo, de hoje de manhã, com Arthur Lira, juntamente aí com os líderes de partidos, teve pelo menos uma definição, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça vai ficar com o PT, quem vai presidir essa comissão é o deputado Rui Falcão, do PT, de São Paulo, e essa informação foi confirmada pelo líder do PT, na Câmara, o deputado Zeca de Seu, que falou com a Jovem Pan quando saiu desse café da manhã com o Arthur Lira. Vamos ouvir o deputado. O que o PT garantiu no acordo foi a presidência da CCJ, que será o deputado Rui Falcão de São Paulo. Pois é, só a CCJ ficou definida, muitas conversas nos bastidores, muita negociação, Arthur Lira quer definir a presidência das comissões até o final desta semana, porque o presidente da Câmara já quer instalar as comissões logo depois do feriado prolongado de Carnaval. O embate principal pra essas comissões está ocorrendo entre as duas bancadas maiores, PT e PL, ainda mais agora que o PT ficou com a CCJ. A bola da vez nessa disputa é a comissão de fiscalização financeira e controle, porque ela é importante, porque é ela que é a responsável por acompanhar as contas do governo federal. O PT também não quer abrir mão da comissão de meio ambiente e aí é uma disputa política mesmo, né? Porque quem tá de olho nessa comissão é o deputado e ex-ministro do meio ambiente do governo Bolsonaro, o deputado Ricardo Salles, que é do PL. E também tem disputa, Lívia, do PSOL, Guilherme Boulos, que é o líder do partido na Câmara dos Deputados, já disse pra Arthur Lira que o PSOL quer ficar com a comissão dos povos originários, Lívia.